E aí, ouvindo! E aí, ouvindo! Quem quer acabar? Eu quero o filho da política militar, quem quer acabar? Eu quero o filho da política militar. Não tinha empenho para agir, não tinha empenho para agir. Não tinha empenho para você, não tinha empenhos para guardar ele. A gente faz isso ou não? Eu não sei, gente. Vem que pague em força ou não? A gente faz isso 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 ou não? Tá dando essa segurança? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL